ILEO 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 BABALOLEO ILEELOLO TARARÁ Quem disse que eu não tenho medo? Claro que tenho. O que eu não tenho é dúvida. Não existe dor Maldição Desonra Que eu já não tenha visto na lida do nosso pesar. Em Florencia, quando os bancos foram inventados, os juros dependem. Eles variam de acordo com cada operação bancária, financeira. Caguei! Caguei pra política, caguei pra economia. Um banco dá um calote na Europa e por causa disso uma criança passa fome na Argentina. É disso que o senhor fala? Eu já cumpri a minha pena a hora. E eu a minha? Só que eu perdi a conta de quantos anos eu tô aqui dentro desse puteiro. Eles querem que a gente morra aqui dentro. Não se mantém uma memória enterrando-a. Isso aqui nunca aconteceu. Aconteceu. Vai ver que é por isso que nós não temos carro, não tem luz, não tem nada. Porque aqui não tem guerra. Vamos fazer uma guerra? Numa guerra ou todo mundo segue as ordens ou não dura nem um dia. No Brasil nunca aconteceu nada. Faz quase 600 anos que não acontece nada. Se a dor, o cansaço, a humilhação não te mobilizam, que o fará? Que terra, que gente que a tudo suporta como se o inimigo fosse a própria inelutável natureza. É isso aí. 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 É isso aí.